O que é o professor Rogério Soares? O que é o professor Rogério Soares? Os valores que são colocados em casa em cima da mesa são basicamente os mesmos e tem muito a ver com a dignidade do trabalho, mas tem a ver com a aceleração que os dias de hoje nos convocam e com os problemas que isso nos coloca. Foi, por exemplo, muito salientado que hoje o trabalho deveria provocar a felicidade. A expressão do professor Rogério Gomes é o mais possível, mas a ideia que temos e os dados que nos foram trazidos pela professora Carla Parra é verdadeiramente impressionante. Sobre os problemas novos que hoje temos, eles sempre existiam, mas hoje conhecemos e conseguimos caracterizá-los. A propósito, os psicossóficos, o que é que os trabalhadores europeus conseguem pensar relativamente a esta matéria. E se lembram-se, não tenho muito jeito para números, o número de pessoas que caracterizavam mal a sua própria situação andava em qualquer força que estão sempre acima dos 30%. E portanto, o 30% da população ativa que tem consciência daquilo que o trabalho nos provoca, não nos danos tradicionais físicos, dos acidentes, mas da sua própria saúde mental, é uma coisa que nos é particularmente tocante e nos deve preocupar. Para vos dizer o seguinte, já agora há uma crescente preocupação. Toda a aparelhagem que nós temos no domínio do direito, para tratar destes problemas, tem muito a ver com aquilo que foi a indústria do tempo passado, tem a ver com as mazelas que o trabalho provoca no corpo. Não tem a ver com as mazelas que o trabalho provoca na mente e no nosso estado emocional. E, claro, sabemos, pelo menos foi essa a que a atenção que nós fazemos lá de manhã, grande parte daquilo que hoje é colocado na mesa dos nossos problemas, é uma carga emocional tremenda que é colocada sobre a população trabalhadora, que é colocada sobre as empresas, e até por uma porosidade, digamos assim, do risco dos negócios que as empresas hoje têm fruto da globalização, passa integralmente para o sair, para a vivência dos próprios trabalhadores, e, portanto, multiplica, digamos, o potencial de problemas que isso possa ter e depois se possa representar para os nossos filhos. E, portanto, ficamos com a necessidade cultural de saber responder em que termos é que isso, pois, pode ser tratado e abordado neste particular. Não cheguei a fazer a perguntar à doutora Carla, mas a percepção que eu tenho é que a aparelhagem montada para tratar problemas de saúde mental dos trabalhadores, a aparelhagem que é tratada e não é hoje ainda manipulável, democratizável pelo conjunto de pessoas, que é preciso ainda, foi essa a afirmação muito forte que fez, e não é preciso a intermediação técnica muito forte de alguns profissionais qualificados. Quando é que nós conseguimos ter, por exemplo, em comparação com outros dois profissionais, uma intermediação que não passe por esse conjunto de profissionais, que é uma coisa cara, que não seria muito difícil de exemplificar. Já agora, grande parte das 300 mil empresas do professor Monteiro Fernandes, grande parte delas são pequenas e micro. Como é que elas vão conseguir fazer essa intermediação e, portanto, responder a esse conjunto de problemas que têm de tratar relativamente a essa técnica. E, portanto, nós, quando falamos, por exemplo, do dia de trabalho, foi aqui também, salientado, falamos de um dia de trabalho feito a partir da experiência de grandes empresas. E a verdade é esta que é um paradoxo tremendo, já agora há sem dúvida, mas foi muito pouco falado. Nós temos um dia de trabalho concebido em um padrão de empresa bem estruturada e os 90% das empresas não são essas. Portanto, o normal, o normal onde o dia de trabalho vai ser aplicado não é o normal do padrão que é o que é o que é o dia de trabalho. São outras empresas, o que é normal, nós vamos dizer como é que nós branzamos a aplicação do dia de trabalho às pequenas e médias empresas. Mas isso é que é normal, o resto é que é a decepção. E, portanto, temos, de facto, esse grande paradoxo em cima das nossas mãos. Esse paradoxo é esse que depois é acentuado pela carga dos problemas que a gente tinha. E, portanto, alguns deles têm dimensões quase terroristas. Sabemos que, por exemplo, o nosso país, entre o trabalho e a pobreza, o fenómeno, a fronteira é muito tênue e muito déficitada. E não sabemos, mas começamos a apenhar, que essa fronteira não vai melhorar com a digitalização e com a dita quarta revolução industrial que está aqui mesmo. Não vai porque ela tem um potencial de exclusão muito grande. Então vai ter, vai ter um impacto, como teve a primeira ação da terceira, vai ter um impacto de criar grande obsolescência nas competências das pessoas, grande obsolescência naquilo que as pessoas podem fazer nos tais trabalhos do futuro. E, portanto, como eu vou dizer, a seleção é grande. Nós devemos pensar que isso é um problema do futuro, mas não sei se o futuro não é hoje. Não está a ser já. Hoje não está a acontecer hoje, neste tipo de idade. Acho que, se alguma virtude ter estas comemorações do Centenário, pelo menos, tanto quanto nos é possível, às pessoas como nós que vêm fazer essa reflexão, é chamar um pouco a atenção para esses mesmos problemas e para a dificuldade que vamos ter progressivamente para fazer, cumprir, para os mínimos de dignidade do trabalho, para todas as pessoas que trabalham. E, portanto, nós hoje, a ponto ao ponto, temos um direito de trabalho cada vez mais extenso e, potencialmente, a aplicar-se, a vezes, a menos pessoas. E, a menos situações do trabalho, propriamente, acho que devemos ter essa consciência, consciência, porque se não tivermos essa consciência, não vamos, com certeza, encontrar soluções. E, portanto, é um pouco esta palavra que eu gostava de deixar aqui em cima da mesa. Ninguém vem para aqui com receitas, ou nenhum de nós, vem para aqui com receitas formadas relativamente a esta matéria, mas vamos todos com uma grande inquietação nos problemas que temos. E, para fazer essa reflexão, nós temos que ter a consciência, como nós, de pensar que a solução dos problemas não é simplista e não vai basear-se numa repetição mecânica das receitas que já tiveram no passado. Ou, pelo menos, daquelas que estão propostas ou foram aplicadas durante o momento. Gostava de chamar particularmente a atenção do grupo. Quando se fala de incumprimento da legislação do trabalho, já aqui foi muito caracterizado. Portanto, a resposta típica, e foi aplicada no nosso caso português, tem sido o aumentar das sanções, o aumento progressivo das sanções, do sancionamento aplicado. Portanto, se nós seguirmos esse padrão, portanto, institucionalizado, às vezes, as perguntas às vezes, porquê é que não cumpre ele e o que é que propõe? Ah, tem-lhe a minimização. Um dia destes não temos os padrões todos na cadeia, não há problema nenhum. E, portanto, se isso não chegar, a gente toma outra vez as pendas, digamos, medievais serviços públicos, portanto, portanto, o que é que está em saber se isso é uma resposta, ou se é um padrão de resposta real, que nos permita equacionar os problemas que têm. A questão, por exemplo, foi colocada a São PC, isto é, nos transformamos em órgão de polícia criminal, que está há um bocadinho nessa linha, peço desculpa, mas é um tema que me é roitinha de carro. A inspeção de trabalho não é uma organização, um órgão de polícia criminal, porque nós estamos obrigados e vinculados a ter uma convenção internacional, que tem um conjunto de poderes que nos é atribuído, desta autoridade, e que alguns deles, se fôssemos órgãos de polícia criminal, iam desaparecer. Os órgãos de polícia criminal não os podem exercer, constitucionalmente, não os podem exercer. Um deles é o desistar o cais de trabalho sem habito prévio, por exemplo. Os órgãos de polícia criminal, sempre que batem à porta de uma empresa, têm que fazer o mesmo na porta das pessoas, têm que pedir autorização, então, se não tem. E, portanto, nós, às vezes, repetimos, mecanicamente, ideias e conceitos que podem, como é que eu ia dizer, ser a nossa própria prisão. A prisão e a nossa própria incapacidade de demonstrar o problema. E, como vimos, o leque de situações que nos é colocado é tão amplo que, num passo, exclusivamente por isso, o outro ponto, 300 mil empresas, 90% das quais são pequenas e micro, até 10, 15, 20, 32, e que têm dificuldades reais de fazer aplicar a lei, se o quiserem fazer. Primeiro, por suporte, é que o querem, não é? Temos uma cultura de incumprimento, toda, mas se passar a fronteira seguinte, eu quero cumprir a lei, a dificuldade de o fazer é real, riscos psicosociais, a doutora, esteja a bondade, nos dizia, da complexidade que isso representa e do que é que isso é preciso. E, portanto, podemos pensar tudo. Não fiz a pergunta. Fica, fica. Como é que uma empresa que tem 10 trabalhadores faz uma avaliação sobre riscos psicosociais? Não é o que faz? Os inquéritos e os questionários deixam de ser perdidos. Nem sequer é coisa que se possa fazer. Questionários a 10 pessoas, não há atividades que não há nada. Portanto, há coisas que têm de ser equacionadas, repombradas, reequacionadas para a normalidade e a execução do que é o tecido empresarial, que é de pequenas e microdímeras. Não sei que elas não representam a maior parte da população empregada, mas, em qualquer caso, representam um volume significativo da população empregada. E, portanto, nós estamos com este conjunto de problemas que nós estamos confrontados. Para além, digamos, de todo um conjunto de valores culturais que estamos partilhando e que foram também, de uma forma ou de outra, aqui, a ser enunciados. Vivemos, digamos assim, sob um padrão de discurso ideológico, de afirmação do que o direito de trabalho é um obstáculo à gestão, de que é invindável a exigência de maior flexibilização, não sei sejam o que chamam, agora diz-se frequentemente que ainda não há emprego para toda a vida e, portanto, aliás, cada vez é um nível menor. Mas, simultaneamente, tem um panóculo de gente também, em uma área das psicologias, a procurar mecanismos de motivação para as pessoas exigentes. Num curto espaço de tempo de trabalho para uma pequena empresa, eu tenho que entregar a minha aula de última opção e tudo, porque tenho que estar motivado para o trabalho e, simultaneamente, disponível para ser despedido no dia seguinte. E, portanto, é um paradoxo, e nós vivemos todos os dias, como é que isto se faz, como é que isto se consegue e como é que isto se resolve neste particular que não. E, portanto, quando falamos de efetividade do direito, tenho consciência de que nós estamos no padrão contratual mais complexo da nossa vida, provavelmente mais complexo do que o próprio casamento, que também já vai para a vida inteira, que é toda a gente sabe. Mas, olha, em qualquer circunstância, eu já não sei quais são os contratos mais duráveis neste particular momento. Isso traz problemas sérios para a efetividade. Eu não quero ir ao ponto, dizendo, salário de recursos da ACT, porque se falinha na causa própria, mas acho que deve ser um tema debatido fora de nós, fora da inspeção de trabalho, para que se possa gerar algum consenso, porque sim, fica uma decisão política fundamental. O Estado tem que gastar determinado dinheiro, como é que eu gasto? É tão simples, portanto, isso, para quem é inspetor de trabalho, como eu, que tenho algumas responsabilidades de gestão desta casa, eu só tenho que gerir com o recurso que não há. Não posso andar, todos os dias, há uma pessoa que me contratou para gerir uma casa, para dizer, olha, não tenho recurso, não tenho recurso, não há uma conversa que possa ter com ele. Portanto, ele tem, há um recurso que ele julguei que tem, portanto, essa discussão tem que ser externa a nós próprios. Portanto, somos muitas vezes questionados sobre se consideramos que há muito recurso, portanto, não posso ter essa conversa, a instituição em si mesma não pode ser ela o fator de debate e de reflexão sobre esse aspecto. Não é saudável, não é saudável, até de pesar, há extremamente uma noção de fraqueza que nós não queremos, acima de tudo, transmitir. E, portanto, o que é que eu vos queria deixar de modo? Este, não o sabido, não há alguém, mas aquilo que nós queríamos com este seminário era, evidentemente, causarmos alguma preocupação, alguma perplexidade, alguma inquietação. Porque é pouco, à base disso, que nós temos que pensar o nosso próprio futuro e temos que o pensar coetivamente, porque sem ser dessa forma, sem ser dessa forma, não teremos grande capacidade de enfrentar os próximos tempos, o futuro é bastante próximo, e os problemas que ele próprio nos vai colocar nesse particular momento. Portanto, gostaria, por isso mesmo, de agradecer às pessoas que convidámos mais uma vez nos dois pães que tivemos, porque conseguiram, de uma forma brilhante, causar mais inquietação do que o nosso amigo nós poderia pensar. E o objetivo é, precisamente, esse, digamos assim, foi por isso que nós fizemos um esforço muito grande de roubar a casa um conjunto de sessões de comemoração deste centenário, não é para nos autoconvencer, mas é para causar um deporte inquieto em todas as pessoas, para que possam pensar um pouco nos seus espaços de trabalho, nos seus espaços de influência jurídica, social, social, etc., e desenvolver uma reflexão mais qualificada sobre estes próprios, sobre estes temas e, portanto, sobre o contributo de reflexão de pessoas que têm mais responsabilidade até do que nós de o fazer. Agradecia, portanto, a vossa progressão, a graças às pessoas todas e, portanto, atribuía, ou, pelo menos, dava a palavra à Sra. Inês, ao Sr. Bispo, para nos dar uma palavra final, porque já agora gostava de vos lembrar, na primeira e segunda revolução industrial e dos problemas que se colocaram, a Igreja teve um papel fundamental, pois, para mim, assim, sim, as coisas de trabalho. E, portanto, foi um pouco, até à volta de esse papel, que a Igreja teve, muito que se conseguiu desenvolver, obviamente, é essa, é essa matéria e a reflexão que isso produziu, significou, ou, pelo menos, significativo para esta evolução e para o percurso do tempo e para a concluição dos valores que estão hoje tidos como valores essenciais. A minha presença aqui é, em primeiro lugar, um testemunho de, digamos assim, de felicitação, porque, enfim, há vários setores da nossa sociedade e este, em particular, várias atividades que são importantes para que uma sociedade se desenvolva de forma justa, equilibrada, harmoniosa. E, portanto, a ACT desenvolve, desempenha uma tarefa muito importante na nossa sociedade e quero, então, felicitar-vos por estes anos, digamos assim, de atividade e confirmar-vos, digamos assim, dizer que, da parte da Igreja, há o reconhecimento da importância de cada atividade. Há atividades mais fáceis, outras mais complexas, mas é no respeito pelo papel, pela natureza, pela missão de cada uma, de facto, a sociedade poderá progredir, sobretudo numa linha que me parece importante, que é no respeito pelos direitos de todos, sobretudo dos mais frágeis e, digamos assim, no cumprimento dos deveres da parte de todos, Estado, setor privado, enfim, todos os setores da sociedade. Portanto, a primeira palavra de cumprimento, a segunda palavra de, digamos assim, de acentuar o que, aliás, agora ouvi referido e que me parece extremamente importante, tenho muita pena de não ter ouvido a intervenção do meu amigo Dr. Júlio Gomes e também do Manuel Carvalho da Silva, porque, para mim pessoalmente e para a Igreja como instituição, digamos, foi um papel importante e continua a ser um papel importante o acompanhamento, enfim, das várias áreas da reflexão da sociedade e todas as problemáticas que daí resultam. E, sem dúvida, uma problemática central, que aliás, sobre a qual a Igreja tem um pensamento estruturado há muito tempo e, como bem referiu, nos últimos 150 anos, é exatamente o setor do trabalho, a área do trabalho. A mim pessoalmente sempre me interessou, desde jovem estudante, com certeza teologia de filosofia, me ocupou durante, enfim, a missão postural, porque acompanhei movimentos, digamos assim, da ação católica ligados ao trabalho, jovem e logo, enfim, pastoral do trabalho, digamos, também acompanho, também há algumas associações mais ligadas a empresários e gestores e, portanto, tenho refletido e interessado bastante por este conjunto de problemáticas. E ainda pela lecionação de uma área importante que se chama doutrina social da Igreja. A Igreja tem produzido, desde Leão XIII, no final do século XIX, e, portanto, a reflexão, certamente, de princípios, genérica, sobre o que é o trabalho e o trabalho de Deus logo associado à dignidade da pessoa. E é importante, na situação em que nos encontramos, voltar sempre a esses pilares essenciais. Isto é, o que é a pessoa, a pessoa que trabalha, o sujeito do trabalho, digamos assim, refletir na sua dignidade como tal e na defesa dessa mesma dignidade, no, digamos, no evoluir e no cimentar dos teus direitos e, certamente, nos contextos em que o trabalho se vai desenvolvendo. Na missão postural, costumo sempre exemplificar com esta realidade, que é, de facto, muito rapidamente entre nós, evoluímos numa sociedade rural, com hábitos rurais, com ritmos rurais, para uma sociedade, digamos assim, não só industrial, mas hoje da tecnologia. A sociedade da mobilidade, certamente, são essas mudanças rápidas, importantes, decisivas. Gosto sempre de citar um texto que me impressionou, há muitos anos, da Ortega e Gasset, que dizia que uma das mudanças fundamentais é que, no texto dos anos 30, do século XX, uma das mudanças fundamentais, dizia Ortega, quase há 100 anos, é que, na sua geração, digamos, era muito fácil, em termos de cultura, de hábitos e de tecnologias e de linguagens, uma geração de avós, digamos assim, os seus saberes, servirem para os netos. Dizia Ortega, quase profeticamente, não é? Que essa distância era cada vez maior. E, de facto, hoje assistimos à realização, quase, dessa profecia, com muitas das linguagens, das tecnologias, dos modos de entender a vida dos avós, estão muito mais distantes dos netos. Ou seja, no espaço de menos de 100 anos, essa evolução e esse distanciamento se foi produzindo. Como aproximar, hoje, laços que são de humanidade e de afeto entre as gerações, em compensação, digamos assim, de uma forte evolução tecnológica e formas de trabalho, sobre as quais, também, a Igreja vem refletindo, formas de trabalho, hoje, profundamente inovadoras. Profundamente inovadoras. Mas formas essas que não podem resultar ou redundar, digamos assim, num prejuízo da pessoa. Deve isso sim redundar no maior bem-estar da pessoa, entendida como tal, como indivíduo, mas também entendida na sua rede de relações de família, na família que quer construir, e com possibilidade de realização da sua criatividade, das suas capacidades, dos seus sonhos e desejos, e, ao mesmo tempo, criando as condições para que, digamos assim, tenham um projeto de vida. Todos os estudos indicam que, também, os jovens de hoje têm sonhos. Sonhos, projetos e capacidades. Temos uma geração, de facto, muito qualificada, e é importante que o trabalho os realize com pessoas. Pois bem, o trabalho desempenha nas nossas vidas um papel absolutamente fundamental. Ocupa muito do nosso tempo, muita das nossas energias, e a sociedade precisa de cidadãos que se realizem, que deem o melhor de si, que são capazes para o crescimento e o enriquecimento da sociedade. O discurso da Igreja, o melhor discurso da reflexão, e que deve ter sempre algo de profético, é de, digamos assim, provocar, no bom sentido, a sociedade, para que não desista, não desista de se organizar, digamos assim, não desista de estar atenta a quem, numa evolução tão forte, a quem fica um pouco esquecido, e não desista de procurar todas as formas de defender o que é justo, o que é justo para cada um, o que é devido a cada um, e o que é devido a todos, e não desistir também de todas as formas solidárias, todas as formas de partilha e de solidariedade. Certamente que estamos num campo, parece, que a nível, digamos assim, político, social, também a nível legislativo, esteve aqui um mestre nessa área, há ainda, certamente, muito a fazer. No respeito pela pessoa, no respeito da sua dignidade, na promoção daquilo que ela é capaz, de facto, era muito bom que a sociedade permitisse ou criasse melhores condições para que todo o jovem, toda a pessoa, de facto, trabalhasse naquilo que é capaz, e mais, e visse-nos reconhecida a dignidade a tantas tarefas, em tantas áreas e setores, onde, muitas vezes, não é reconhecido, digamos assim, o valor desse trabalho, o valor dessa colaboração, o valor dessa atividade. É, portanto, uma reflexão em que todos estejam presentes, em que se dê lugar também às novas gerações com as quais estamos preocupados, e que, digamos assim, se ajude cada ser humano a ser um ser que se realiza como pessoa, e também naquilo que faz. Pois bem, é um pouco estas reflexões, estes desejos, estes sonhos que são de cada um, que são de todos, e que são também meus, eu gostaria de vos deixar neste dia para que, digamos assim, nós também vamos evoluindo na área em que desempenhas a vossa missão, para que vamos também evoluindo numa sociedade que, digamos assim, procura aprofundar uma pedagogia, uma pedagogia de cidadão. De cidadão. Temos, de facto, muitas leis também neste setor. É importante uma pedagogia cívica, uma pedagogia democrática, em que cada um, de facto, saiba muito bem os seus direitos, e respeita os direitos do outro, em que haja um diálogo mais fácil, certamente no conhecimento dos interesses de todos, em que haja um diálogo mais fácil, e mais profícuo e um diálogo mais produtivo dos vários intermedientes. O Estado, os privados, as empresas, as organizações, os sindicatos, os cidadãos, todos. É necessário um maior diálogo social, porque há alternativa. Há sempre alternativa, nem sempre tão simpática. A alternativa é sempre a sobreposição de quem tem mais força, de mais forte sobre o mais fraco, a sobreposição dos interesses, de quem pode mais, de quem tem mais, de quem tem mais poder, acesso ao poder, à comunicação, ou, digamos assim, o poder económico. Pois bem, é também estes alertas que a Igreja, no seu pensamento, que vai tendo sobre estas matérias, certamente, procura chamar a atenção. Os últimos pontificados, o Papa João Paulo II, um homem que conhecia bem o trabalho e que trabalhou, que foi trabalhador, deixou-nos textos importantes. Sobre isso, o Papa Francisco tem-nos aberto um pouco os horizontes, sobretudo para uma visão mais global. Se há nota que este pontificado tem deixado, e é importante para todos, é que temos de ter também um olhar mais global. E um olhar mais global significa um olhar em que reconhecemos que nesta Casa Comum, digamos assim, as fronteiras têm de ser mais abertas. E mais abertas, quer dizer, onde há lugar para todos. Em que construímos uma sociedade onde há mais lugar para todos, com o mínimo de dignidade humana para todos. É um desafio difícil, muito difícil. Mas não nos deixemos, digamos assim, coarquetar pelo medo, pelo receio, pela, digamos assim, pela insegurança, porque, certamente, esses sentimentos nunca são construtivos. Muitas vezes são geradores das atitudes um bocadinho mais mais difíceis e menos construtivas. Pois bem, é este olhar mais global para o homem todo, para uma sociedade aberta, mas que essa abertura não seja em prejuízo, de facto, daquilo que é essencial no ser humano. Há quem diga, e termino, há quem diga que, digamos assim, o cristianismo é a religião da encarnação. Isto é, um Deus que se faz homem e que também trabalhou. Cristo foi também trabalhador na oficina do Pai. Pois bem, que esta atenção ao ser humano na sua condição daquele que trabalha seja uma condição marcante, estruturante, matricial do cristianismo, seja uma condição inspiradora para todos nós. Isto é, não há uma realidade também espiritual religiosa que nos retira dos problemas, que nos ilude no mundo ideal, mas uma reflexão que tenha em conta, como é que faz o Papa Francisco, para a situação do homem concreto e da mulher concreta e da juventude de hoje e das crianças de hoje que serão os homens e a mulheres da manhã. A reflexão do trabalho ou sobre o trabalho tem que ser, digamos assim, perspectivada nesta visão mais englobante e ainda, porque estes são os princípios basilares da doutrina social da Igreja, que também aqui se aplicam nos valores estruturantes e prédios, segundo o pensar da Igreja, como são, os da verdade, os da liberdade, os da justiça e no fundo, se houver tempo e haverá, com certeza também, para o amor fraterno. Pois bem, também neste, no vosso campo de atividade, a defesa da verdade, do que é justo, do que promove a pessoa livre e, certamente, também a pessoa mais solidária, são princípios absolutamente a ter presente. Pois bem, neste aniversário que celebrais tantos anos da vossa atividade, uma atividade que, digamos assim, procura responder à defesa daquilo que são os interesses da pessoa humana, pois bem, desejo que, em primeiro lugar, a cada um de vós, pessoalmente, que cada um se sinta realizado na sua mesma atividade, em segundo lugar, que vós possais também ajudar outros e que esta instituição possa também, digamos assim, desenvolver uma atividade muito pedagógica para que o setor do trabalho, digamos assim, seja mais um setor onde se valoriza o que nos une, o essencial para o qual convergimos e que seja menos um bocadinho só o setor de divisão e de discórdia. Pois bem, muitos parabéns para a autoridade das condições do trabalho, para que nós tenhamos mais e melhores condições de trabalho, para que nos sintamos melhor no nosso trabalho, para que os seres humanos sejam seres com trabalho e importa também refletir em quem não tem trabalho. Pois bem, e que a minha presença aqui também significa para quem acredita e eu acredito que Deus também vos abençoe, vos oriente com sabedoria, com prudência e com amor à vida. Muito obrigado. Obrigado.